Gamers, entra comigo nas sombras de Portrait of a Torn um jogo narrativo na primeira pessoa onde nós vamos controlar Robert e explorar uma casa repleta de segredos onde vamos ter que resolver alguns quebra-cabrenças e descobrir uma história bem trágica eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a demo de Portrait of a Torn esta é daquelas demos que saiu agora no Next Fest da Steam que tem imensas demos para experimentar eu tenho imensas instaladas e outras tantas prontas a instalar para ver como é que elas estão se tiveres interesse em ver alguma delas diz nos comentários e se acabarres por gostar do vídeo eu espero que deixes o teu like sem mais demoras gamers vamos então ver como é que está a demo de Portrait of a Torn vamos a isso estas portas assim faz quase lembrar o Resident Evil original que ainda vez que havia o loading screen tínhamos assim uma porta mas por ai dos 10 segundos que eu experimentei da demo antes de começar a gravar o vídeo dá-me aquela ideia de Layers of Fear agora se é tão bom como o começo de Layers of Fear não sei eu espero que realmente seja porque é um jogo de terror eu adoro jogos deste género abre lá a porta para mim chegamos a casa mas isto era a casa dos teus pais não é uma peça bonita para se ter em casa e se tivesse espaço na casa porque não ter uma ah tínhamos um cão um credo grande a osso que o cão tem Ralph's toys in bed quando eu tenho tempo eu quero ensinar-lhe um monte de tricks Ralph onde é que você? vem aqui mas onde é que vê o olho? vem de cima? será que vem daqui dentro? Ralph no cãozinho alguém deixou as luzes acesas e alguém afirmou nesta casa as mãos começaram a fumar de novo desde quando? se calhar desde que tu te foste embora ela sentiu-o sozinha quem é que sabe? estranho a porta não está acesa a casa está friazada as luzes estão acesas por isso alguém está em casa o alguém deixou as luzes acesas e foi sem hora o sistema nervoso o sistema nervoso não soa como a mamãe está bem bem enquanto se solta ela provavelmente dorme no seu quarto eu melhor esperar até que ela se acorda meu amigo é do regimento meu squad vou lhe esquecer durante esses dias de sair mas é claro se sente bom estar em casa ah então nós éramos alguém que estávamos na tropa a servir e agora temos uns dias para estar em casa a descansar e este pensa que seja oral como o nosso cozinho as luzes estão todas acesas I love this room hopefully I can dive into a couple of books while I'm on army leave dear Adele allow me to express my deepest condolences for such a terrible loss I am at your disposal for anything you may need enclosed with this letter is a recipe for a potent anxiolytic that will help you cope with such a terrible moment do not take more than one dose per day sincerely dr. Bernard Sleasing para aqueles que têm dificuldades com o inglês diz aqui então o seguinte querida Adele permita-me expressar as minhas mais profundas condolências por uma perda tão terrível eu estou à sua disposição para qualquer coisa que precise incomposto com esta carta está uma receita para uma insolítica potente que a ajudará a lidar com um momento tão terrível não tome mais do que uma dose por dia sinceramente dr. Bernard Sleasing agora a questão que me está aqui a passar na cabeça é que será que a perca que ela teve somos nós o personagem principal afinal de contas nós estamos a servir no exército e nós estamos a vir a casa a pensar que estamos vivos e na realidade somos apenas um fantasma dr. Bernard has prescribed pills for mom what's going on with her? is she sick? the mysterious door mom says it leads to the old parts of the house but it's all in ruins the door was sealed long ago mom is she crying? or pelo menos or pelo menos alguém está a chorar damn it all this gives me a very bad feeling e eu ouvi o cão mas nunca mais vi o cão e credo a casa é escura muito muito escura uma boa questão um monte de coisa das pessoas anteriores das pessoas anteriores e parece que é sombra deve ser sombra não parece que o quadro esteja arriscado para ser a sombra será aqui o quarto da minha mãe mãe? não isto é a casa de banho foste cagal mãe talvez mas ela parece estar doente nós lemos a carta nós vimos os comprimidos por isso ela se calhar não está nas nas suas maiores capacidades para tomar conta da casa eu melhor deixe-la alone until she wakes up então mas tu ouviste ela a chorar deixa-me ir o jogo não me deixa mesmo ir para ali o que é que és fazer entretanto nós não vimos o cão apesar de o termos ouvido não há aqui outra porta não há mais nada para eu interagir aqui deste quarto pois não e esse é que é o teu pai? uma foto do pai eu lhe esqueço muito meu quarto está fechado isso é muitas pagas por que a mãe me disse enviar dinheiro se ela precisava não está lá muito boa e provavelmente tu estás morto a mãe não está making dinner ainda talvez podíamos order pizza para celebrar minha return cara eu preciso pizza tchau se eu encontrar o telefone eu possa ligar para uma pisaria onde é que está o telefone é que eu não faço a mínima ideia que ainda não ouvi e também não posso sair de casa outra vez eu acho que vi e verifiquei todos os cantos da casa além dos barulhos que ouvimos anteriormente como do cão e isso tudo não há mais nada para fazer isto já nós tínhamos agarrado está aqui a chave será que é a chave do quarto não sei mas vamos descobrir o que é que está por trás da porta do quarto realmente não tinha explorado todos os cantos nem sequer me lembrei de ter olhado para dentro do lavatório quem é que vai se lembrar de olhar para dentro do lavatório por causa de uma chave sejamos sinceros não é o jogo escondeu bem isto mesmo estando à frente toda a gente estava bem escondida mas o que aconteceu aqui o que a mãe fez na minha sala parece que ela está usando para gastar de truque porque provavelmente estás morto ester meu querido amigo garrafo acho que foi algo um pouco complicado bem tu foste para o exército se calhar é melhor tirar o cavalinho da chuva dela a continuar a ser a tua namorada se calhar já não ti é mesmo mais nada o ovo de truque 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 mamãe e eu fiz isso quando eu era pequeno isso é tudo muito estranho eu tenho medo de que algo aconteceu com a mamãe melhor ir e ver como ela está fazendo mamãe está ok mamãe o que está errado vou abrir a porta não entendo ninguém não existe só uma única carta aqui em cima da cama oficial despatch command of the brigade 3 regiment 45 november 1952 to the family of robert candel it is with deep sorrow that we inform you of the combat death of your son soldier robert candel on 23rd at 7 in the evening in ground zero robert fell heroically defending his position his valor his commitment and his dedication to the cause of freedom will always be an example to all of us he was an exemplary young man full of life and ideals who did not hesitate to risk everything to defend democracy and social justice his death is an irreparable loss for our brigade but his memory will live forever in our hearts on behalf of the army we express our deepest condolences to the family for such a painful loss we ask that you accept our heartfelt condolences and our deepest solidarity in these difficult times rest in peace pelos vistos eu não estava enganado sobre a minha teoria e mais uma vez diz aqui o seguinte despacho oficial comando da brigada 3 do regimento 45 novembro de 1952 à família do Robert Kendall é com uma profunda tristeza que informamos sobre a morte de combate do seu filho soldado Robert Kendall em 23 às 7 horas da noite no chão zero Obrigada condolências à família num momento tão doloroso. Pedimos que aceite as nossas sinceras condolências e a nossa solidariedade mais profunda nestes tempos difíceis. Descanse em paz. Lá está. A minha teoria batia certa. Afinal de contas, ele está morto. Daí, nós estarmos a ver ou pelo menos ter aquelas pistas que ela não está bem. Que tipo de brilhante é isso? Quem escreve para a minha mãe dizendo-lhe que estou morto? Não. Isso não pode ser possível. Não. Estou morto? O que está acontecendo? Estão as trancas? 1952 é a Segunda Guerra Mundial. Ou já tinha passado, não foi? É muito tarde. Ele está morto. E será que esse não és tu? Não é o teu corpo? Não. Ele estava ali na fotografia com a namorada. Eu também agora não me lembro da cara assim de repente. Eu escrevi para a minha mãe. em meio de noite nosso regimento está tomando shelter aqui e estamos esperando até a noite para avançar hoje parece quiet então muitos dos meus comrades decidiram escrever letras muitos deles estão filled com pensamentos românticos e sentimentos depois de muito pensamento eu decidi escrever para você nós nunca falamos sobre isso e eu acho que se eu não fazer agora eu nunca terá a chance é difícil para eu dizer e pode parecer estranho eu gostaria que você estivesse aqui para que eu pudesse dizer em pessoa para mim você sempre foi a garota que viveu por causa da rua mas eu perdia a chance naquele dia na treino quando nós falamos e você não sabe quanto eu desculpe não ter a chance de dizer-lhe como eu realmente sinto sobre você talvez quando eu voltar para casa nós poderíamos é uma carta que ele escreveu potencialmente a sua amiga traço namorado o quanto ele arrependido está de não lhe ter dito o quanto ele gostava dela no dia em que separaram-se quando ele foi no comboio eu acho que tu nunca acabaste por enviar eu acho que foram atingidos para algum explosivo de maneira que isto está tudo cheio de lava parece que já arrebentou-lhe alguma coisa à janela mas se calhar foi aqui se foi isto ou não não há ninguém aqui sou eu o último que deixou aqui não há ninguém 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 aqui se calhar é você para quem está à chuva tem a roupa bem sequinha acho que acabámos de assistir à nossa própria morte talvez é o que parece voltamos ao nosso quarto eu acho que a carta continua a dizer a mesma coisa se der para interagir diz exatamente a mesma coisa então voltamos para casa depois de termos visto como é que nós falecemos a casa mudou bem tu não tens que dizer adeus eles é que têm que dizer adeus a ti tu nunca vais ter essa chance a não ser que possas fazer algumas coisas paranormais tu não vais ter muito mais essa chance e esta é quem minha mãe ou a morte será que esta é a morte não vai é que ela foi minha senhora pode-me ajudar sabes o que é que está aqui a passar além da minha morte não não vamos descobrir agora pena mas gamers isto é a demo de Portrait of a Thorn eu fiquei à espera de ver mais ainda não tivemos elementos de terror mas desta vez é um bocadinho fora do normal não é nós chegarmos a casa e descobrirmos que a casa está assombrada ou está abandonada porque ela é assombrada não nós somos aparentemente a assombração nós chegámos a casa para descobrir que afinal de contas nós tínhamos falecido algo diferente acho que nunca cheguei em um jogo onde nós somos o fantasma se isto vai ter elementos de terror bem eu espero que sim que tenha pelo menos quando o jogo sair ou quando sair em acesso antecipado tenha uns bons momentos de susto que eu vou adorar mas claro a história continuar a ser interessante se há alguma coisa que eu mudava acho que a atuação do nosso personagem está um bocadinho de fraquita podia estar um bocadinho de melhor talvez o gajo melhorar mais na próxima ação ou regravar as falas porque quando ele descobre que está morto acho que não há aquele grande elemento de choque na voz dele e era algo que eu gostava que pudesse ser alterado no futuro para tornar a experiência ainda muito melhor mas claro eu quero é saber a tua opinião sobre Portage of a Thorn se gostaste desta demo se não gostaste e achas que te interessa e se por acaso tiveres esse interesse na descrição está um link que te leva para a página da demo eu espero que tenhas acabado por gostar e ter deixado o teu like mas eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar e aí e aí